Maravilha, maravilha. Começando aqui, mais um papo, fim de dia aqui em São Paulo, e o nosso convidado no Rio, né, Wander? Como é que você tá? Muito bem, graças a Deus, tranquilo. Obrigado pela oportunidade de divulgar o nosso trabalho, divulgar nossa carreira, e tomara que Deus nos abençoe, temos um bom bate-papo aqui pra poder motivar alguma garotada, então fazer coisas boas, que é isso que importa. Ah, com certeza, e poxa, você tem uma carreira muito interessante, que o pessoal, quem não conhece, vai acabar conhecendo, você chega num clube que também a gente vai falar que tem uma história bem curiosa aqui agora, tipo, não é um clube muito conhecido pelo pessoal, e que vai disputar libertadores, né, eu acho que tem um aspecto histórico da conquista do clube e da localização, que é um desafio até pra quem é do time, né, então, coisa pra falar não vai faltar aqui. É verdade, né, e coisas curiosas, assim, da paz da minha vida também, nesse sentido profissional, nesse sentido profissional vai ser bem legal, porque não é a primeira vez que a gente trabalha num clube que não é muito conhecido, mas que acaba a gente entrando nesse clube, e Deus proporcionando a gente entrar pra história do clube, então tomara que aqui não seja diferente também, nesse clube que eu tô agora, no Aloysio, que possamos fazer história aí nessa Libertadores, no Campeonato Boliviano, e fazer uma boa temporada. É, só até que eu ia perguntar, qual que é a expectativa aí no Alls Ready, tá você no ataque, você vai jogar de ataque ou não? Você vai jogar de posição, no fim das contas? É, vai jogar de ponta, né, uma ponta esquerda ali, ou ponta direita, por enquanto, e é um companheiro de cara muito conhecido no Brasil, fizeram uma contratação muito boa, que é uma esperança de gol, que a gente tem, que é o Juno Fissosa, né, então ele tá aqui com a gente também. É, só achei bem curioso, que o Alls Ready, bom, ele vem numa campanha muito boa na Bolívia, que é um campeonato que, ele é um pouco desigual, mas entre os principais candidatos é muito concorrido sempre, né, você pega um Bolívia, pega um Jorge Wilsner, pega outras equipes que estão sempre disputando, e o Alls Ready é um time até pouco conhecido, né, então, e chega para a Libertadores, já com um time que performou muito bem, eu não sei se a base manteve, até você pode me falar ou não, da base do campeonato que acabou recentemente na Bolívia, mas traz você, que tem uma bagagem internacional muito grande, traz o Juno Fissosa, que tem uma rodagem enorme aqui no Brasil também, a gente tá achando bem curioso, que tá trazendo gente pra aguentar o tranco, né, cara? Não, é, o pessoal aqui resolveu, assim, por fato de entrar na Libertadores, investir um pouco mais, não ficou, ficou alguns jogadores, mas não a base inteira, sabe, veio jogadores com mais rodagem, mais, com mais, pode ajudar um pouco mais, né, é um clube não muito conhecido, mas é um clube que tem uma ideia de conceito, assim, no sentido de crescer dentro do país, e não somente dentro da Bolívia, mas se for possível mundialmente, assim, tem uma estrutura muito boa, tem planejamento muito bom, tem tudo de primeira qualidade, assim, em forma de fisioterapia, né, tem um centramento, que estão fazendo um centramento muito legal, então é um clube que quer crescer, que tem essa ideia, entrou um presidente novo que disse que em cinco anos mudaria a história do clube, e realmente tem, aconteceu o que ele tinha previsto, assim, Deus o abençoou, sendo de quarta pra terceira, terceira pra segunda, segunda pra primeira, e conseguir sul-americana, pré-libertadores, se não me engano, também, e agora indo direto pro final de, é, fase de grupo da Libertadores, então pra, o planejamento, quando você tem planejamento e arca com os compromissos, aqueles, é, feitos, é, creio que Deus lá de cima abençoa, e dá tudo certo, como deu pra eles aqui, da melhor, da melhor e mais rápido possível. Sim, sim, acho até quem tem curiosidade e não comprou tanto o Always Ready, que, putz, teve um campeonato, pelo menos o campeonato boliviano que acabou recentemente, até por causa da pandemia, que foi um negócio meio louco, mas muita gente achava que o Always Ready não ia aguentar, não ia aguentar, não ia aguentar, porque foi muito bem e até o final aguentou e foi campeão, então é, tipo, é um time que, cara, que nem a gente fala, pega o Bolívar agora, que tem parceria com o Manchester City, e você pega o George Wilson, que tá um puta tempo, você pega outros times que estão sempre em Sul-Americana, ou pré-libertadores, e o time que é branco assim, pô, é, dá, pô, dá um respeito, né? Isso prova que, tipo assim, né, os times grandes, hoje não se joga somente com nome, né? Sem dúvida. E se você tem que ter estrutura, hoje você tem que ter planejamento, hoje você tem que arcar com os compromissos que você faz com os atletas, os atletas, principalmente, são, hoje em dia, estão virando muitos profissionais, então, porque todos que estão tendo ganância de vencer, de querer ganhar, de querer fazer história, e aqui foi comprovado isso, né, até mais, até porque os caras, me contando assim, eles estavam jogando de dois em dois dias, jogando pra que o campeonato terminasse a tempo, pra não ter problemas. Então, de 48 horas, estamos jogando, e suportando bem essa pegada, e conseguiu bater campeão. Então, isso é mais ainda de celebração pra eles, gratificando dessa forma, porque com toda a dificuldade que teve nesse ano de 2020, eles conseguiram fazer um excelente campeonato e conseguido conquistar o título. Sim, é, então, impressionante, impressionante. Que nem falar, a situação, os desafios que apareceram, realmente eram complicados. Assim como vai ser, como veamos, né, vai ser desafiador jogar Libertadores, como pra qualquer clube, mas qualquer clube também que for a La Paz enfrentar o time, né, acho que você falou que foi pra La Paz. Como é que foi? Já tinha ido pra Bolívia antes? Não, nunca tinha ido pra Bolívia antes, mas o que eu cheguei aqui na América do Sul foi na Argentina, no aeroporto da Argentina, em Buenos Aires. Que tem nível do mar, e aí você pega uns 4 mil metros pra cima, né, quase a mesma coisa. E, né, o que nos amedrontava, assim, mais ou menos, era esse lance da altitude, né, mas nós somos seres humanos, somos adaptáveis a qualquer situação. Creio que 12 milhões de pessoas moram lá no Moratô, então todos, se eles acostumaram, nós podemos também nos acostumar, e mais nos primeiros dias é bem difícil, assim, complicado, mas é como eu digo, eu tava dizendo até hoje, né, pra quem já jogou na Bulgara com menos 15, menos 20, pra quem jogou no Emirados Árabes pegando 40, umidade relativa do ar de 85%, e não vai ser uma altitude que vai derrotar o guerreiro ainda, mas confiando e crendo em Deus não vai derrotar o guerreiro, então a gente vai com toda a fé, com todo o ânimo e toda a coragem, e tentar mais uma vez é fazer história numa equipe que já tem a sua própria história. É, bom, você até acabou contando um pouco da sua história, mas também, como eu falei, eles não trouxeram gente, trouxeram gente casca-grossa, né, cara, tipo, não foi uma aposta, tipo, foi gente pra marcar bem no jogo, e aí você contou um pouco da sua história, que eu acho que convém, então, me conta um pouco, você tá no Rio, o time tá fazendo preparação agora, ele na cidade maravilhosa, e você surge daí pro futebol, né, qual é que é o teu começo aqui no Brasil? Não, na verdade, a gente tá em São Paulo, Atibaia mesmo, né, Ah, tá em São Paulo, então é Atibaia. Ah, dá. Cara, eu tive uma história bem legal, assim, de futebol, onde comecei no Flamengo, e, na verdade, comecei no Madureira, fui ao Gran Futsal, depois passei pra alguns clubes, fui ao Gran Futsal, Fluminense, depois retornei ao Madureira, mas na história no campo começou no Flamengo, em 97, e foi até 2010, então foram três anos de casa, saí por um tempo em 2009, que eu fui emprestado pro Dizcaxia jogar a Série B, mas fiquei três anos praticamente no Flamengo, e poderia ter ficado um pouco mais, se não fosse um pouco da minha rebeldia, ou então a paciência, né, então quis engrenar a carreira fora do Flamengo, onde eu não consegui realizar um sonho meu, de jogar pelo Flamengo, mas por causa das circunstâncias, da maneira que eu levava a vida, né, totalmente errada, totalmente antiprofissional, o que o futebol hoje precisa, dos jogadores profissionais, né, estão deslumbrados um pouquinho com o extra campo, esquecendo que nos traz, não somente a nós a alegria, mas muitos fãs, a alegria de nos ver jogar, ou ver aquele clube que a gente está defendendo jogando. E aí depois eu fui para o interior de Minas, jogar no Democrata, o Governador Valadares, joguei o Mineiro, nós brigamos para não cair, mas graças a Deus fiz um campeonato legal, e depois tive a oportunidade de jogar a Série C no Empatinga. E nisso passei lá, durante fizemos uma grande Série C, nós subimos para a Série B, fiz uma grande, mas tive uma infelicidade de romper o ligamento cruzado anterior. mas como eu digo que a oração de mamãe nunca, nunca ficar tão assim com Deus assim, minha mãe é uma mulher muito de fé, e que orava muito pela minha vida, uma mulher cristã que me ensinou muito, né, na caminhada com Cristo depois, também, ela, eu acabei mesmo com o joelho rompido, depois de seis meses, sendo vendido para a Bulgara, com o time da Bulgara. O clube apostou em mim, um clube que eu tenho uma gratidão enorme, um clube que abriu as portas para um cara que, poxa, totalmente desequilibrado na vida, totalmente sem perspectiva, vamos dizer assim, porque era tudo novo, contusão de ligamento cruzado anterior, tinha exemplo de Paulo Henrique Granson, um cara extraordinário, que depois teve essa contusão, infelizmente, teve muitas baixas, e alguns outros, e eu também imaginava que aquilo ali poderia acontecer na minha vida. mas o clube apostou, me deu confiança, me deu tudo aquilo que foi acertado, me ajudou muito também, psicologicamente, e deu certo, cara, deu certo, consegui, primeiro seis meses muito bem, depois mais um ano e meio muito bem lá, fiquei dois anos praticamente lá, virei um cara muito, virei um cara, vamos dizer assim, um popstar assim, do clube, pessoal muito feliz assim comigo, fãs, torcedores, pô, maravilhados assim, com o que eu jogava, e aquilo ali, e Deus fazendo uma obra muito grande ali, legal, e é onde eu pude ter uma experiência de jogar playoff de Europa League por esse clube, esse clube, onde vinha da segunda para a primeira, mas era um clube bem conhecido, e no primeiro ano nós conseguimos nos classificar para o playoff da Europa League, e acabamos perdendo para o Stuttgart, saímos para o Stuttgart. É, ou seja, Europa League é um negócio complicado, porque às vezes você pega um time que, eu ia falar das Ilhas Forras, mas tem time bom nas Ilhas Forras, mas às vezes você pega um time que, putz, não tem tradição, pegou uma posição lá, e você acaba classificando fácil, ou você cai contra o Milan, então é complicado, tem que dar sorte também, até que fizemos, foi bem legal, porque foi uma surpresa para a gente, a gente pegou a equipe esforte, o Stuttgart foi, e nós empatamos de 1 a 1 em casa, e empatamos de 0 a 0 fora, então perdemos por causa do gol que tomamos dentro de casa, então foi aquela, uma festa muito grande, e o pessoal reconheceu, teve um reconhecimento muito grande do que fizemos, e aí, e depois eu fui me aventurar no Chipre, onde eu joguei no Atlântico. Mas vamos voltar um pouco, como é que chegou o convite para ir para a Bulgária? Hoje brasileiro ouve muito falar de Ludogoros, que é um lugar diferente da Bulgária também, vamos falar que é a Bulgária, que é a Turquia lá dentro, era totalmente diferente, mas eu não sei qual é a situação do time que você estava, mas... Não, eu morava em uma cidade legal, a segunda maior da Bulgária, então era tudo muito tranquilo, era um país muito legal, eu gostei muito de viver lá, e tenho um desejo grande de terminar minha carreira, se for da vontade de Deus, nesse clube também, mais para frente isso, mas é... Cara, foi uma coisa, um milagre assim de Deus, cara, um milagre muito grande. O convite chegar sim? O convite chegar sim, foi um cara que foi ver um jogo nosso, o João e Ville, e Patinga, e um conhecido meu, parceiro meu, o Wellington Bruno, até veio hoje aqui no hotel, e ele até relembrou essa história, que ele falou, pô, cara, foi muito engraçado, porque um cara, o cara se apresentou para a gente, hoje eu acredito que ele é até diretor do Ludogoretz, brasileiro, o Rogério, e ele falou, cara, gostei muito de você e tal, pô, me dá seu telefone, e vou ver um negócio para você e tal, e você olhando para o cara, você não dava nada para o cara, como empresário, como nada, é, chegou, você está aqui jogando, mas por educação, a gente deu o telefone e tal, e aí num certo dia ele me ligou, cara, me ligou, primeiramente recebi uma oferta do Litex, que era o Stotjkovic, o treinador, só que aconteciam uns problemas lá no clube, com o presidente, o filho dele, enfim, e aí eu tive que regressar ao Brasil novamente, tive que voltar ao Brasil, porque não deu certo, e aí ele falou, não, tranquilo, Deus, acho que tocou o coração daquele cara, se compareceu com a minha situação, e aí ele, quinze dias depois, ele veio com a proposta desse clube, e eu, e na época coloquei a prova, eu falei assim, pô, se vocês fizerem isso aqui, botarem isso na minha conta, eu vou, e os caras botaram na minha conta ainda, aí você falou, tá, para onde eu pego o voo, né? É, eu falei, agora tem que ir, e eu com o joelho ruim, cara, o joelho ruim assim, não, tinha operado o joelho e tudo, e não sabia se eu ia voltar bem, como é que ia voltar e tal, aquela dúvida, aquele ponto de interrogação na cabeça, e quando eu cheguei lá, cara, porque o pessoal começou a me chamar de perlim, 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 o que que é isso, perlim? Aí era uma pérola, né? Faltava a pérola, faltava a cereja do bolo, e eu fui contratado, essa aqui, eu cheguei, é o que faltava, era o cara que faltava para a equipe, eu falei, não, esses caras estão de brincadeira, pô, eu com o joelho aqui, meio correndo, tá fundo, tá raso, esses caras, botando essa fé toda em mim, cara, e esses caras me deram três anos de contrato, assim, surpreendentemente, aí eu falei, pô, vambora, né, cara, e aí, as coisas foram acontecendo assim naturalmente, mas muito rápido, que deu nem dois meses, o Ludogoros queria me comprar. É, então, e o futebol, o futebol desse lado mais leste, europeu, eles transformam muito nos últimos anos, né, eu falando até com outros atletas que também passaram, você pega times mais tradicionais, caíram um pouco, você tem a ascensão de clubes mais novos, ou com grandes empresários por trás, como o caso do Ludogoros, e eu não sei o caso do Botevich Love Dive, no caso, mas qual que é a estrutura, mas um time que, pô, eu desconhecia, mas nos últimos anos tem perfumado muito bem, né, então é... não, o cara era, o cara que na minha época, agora mudou, mas na minha época, o cara era muito rico, o cara, pra você ter noção, o cara foi no, o cara foi no, no Milan, e pediu pro, pro design do Milan, mandar pra, e eles fizeram um centramento igual do Milan. Ah, então eu não sabia que também, que era uma estrutura tipo o Ludogoros também, o Ludogoros chama muito o jogador que tá aqui, né, então você acaba conhecendo mais, né. O nosso time ia começar a fazer isso, se não tivesse, não tivesse acontecido o problema, esse cara ia começar a fazer isso, e aí, infelizmente, aconteceu lá o problema lá que aconteceu, e aí, acabou que a maioria dos, 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 dos estrangeiros tiveram que ir embora, por alto salário, por essas coisas todas. E aí como é que você vai parar no Chipre? E aí foi... E geralmente, muito mais tranquilo que pegar um friozão da Bulgária, que deve ser, isso. O futebol da Bulgária deve ser porrada, né, como vemos, né, bem, bem forte, bem forte, assim, bem duro, e eu, até curioso, tipo assim, pessoal, chamar do teu estilo de jogo, cara, é meio, é mais velocidade, participando dos caras e tal, mas eu gosto desse jogo duro, eu gosto desse jogo, que é aguerrido, vontade, assim, te estimula, te estimula a vencer, a querer, é, lutar, assim, dentro do jogo, enfim, e foi um lugar que eu gostei muito de jogar, o único ruimzinho era o free, né, mas, nada que nos possa se acostumar. E torcida lá é fanática, né, cara? Fanática, cara, fanática, fanática, fanática mesmo assim, os caras até hoje, muitos deles comentam no Facebook, no Instagram, e, enfim, foi uma passagem muito, muito legal, cara, sou muito grato, muito grato de coração mesmo, a Deus primeiramente por essa oportunidade, e depois ao clube, e todas as pessoas que ali trabalhavam, de, 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 de ter, cara, me dado a confiança, assim, incrível, cara, e da maneira que eu estava, eu achava que não ia corresponder tudo aquilo, mas, graças a Deus, eu creio que eu correspondia aquilo que eles esperavam da minha, da minha, do meu futebol. e aí, cara, aconteceu esse problema e tal, os caras não tinham como nos pagar mais, ou você aceitar uma situação, um pouco, bem, bem abaixo do que aqui, a nossa realidade, e tal, e aí, um, um empresário, hoje, um amigo meu, um irmão, um brother, assim, que é, que o cara que me ajuda, nessas situações hoje, de contratos e tal, é, Sanordini, que ele foi, falou, cara, tem um, um clube, um clube, é, da Hungria te querendo, eu falei, beleza, vamos para a Hungria, né, aí, incrível que pareça, coincidentemente, aconteceu a mesma coisa que aconteceu na Bulgária, eu cheguei lá, esse, o clube lá, sei lá, aconteceu o presente, não foi com a minha cara, eu achei, e o cara queria mudar tudo, que foi combinado e tudo, só que, só que aí, aí fui embora, disse que eu fui embora, depois, sentado, depois que eu fui, sentado, pós-jogo, você está no Bourbon ou não? Estamos no Bourbon, estamos no Bourbon, é da hora, é da hora mesmo, e aí, meu, aí, os caras foram e, no chip lá, o Aik Lanaka, mandou a oferta, mandou a proposta, assim, muito legal, muito interessante, também melhor do que, se eu assinasse no, no time lá do, do, da Hungria, era o Debrece da Hungria, que, que estava com a, estava querendo, depois que ela se condona, né, um puta time tradicional, né, mas, é, é, não, é engraçado que foi, os caras classificavam todo ano, para a Europa League, aí no ano que eu não fui lá, que deu tudo errado, os caras nem, nem entraram, nem que na Europa League ligaram, aí o meu empresário até brincava, tá vendo, se você fosse para lá, tá vendo, não sei o que, viu, fizeram essa sacanagem agora, e aí, o Dom tá na segunda hora agora, cara, aí o Ayke Lanaka ofereceu, né, um contrato de um, nove meses, que já tinha começado o campeonato, e eu, e tava naquela ainda, né, e, e aí, pô, minha esposa me ajudou pra caramba, nesse momento, porque, pelo fato do, do clube lá, que eu tava jogando no boto, e me passando certa dificuldade, ela segurou as pontas, pô, foi uma mulher, que maravilhosa, que me incentivou, me motivou muito, e, aí, fomos pro Chipre, pro Ayke Lanaka do Chipre, e o Chipre é um paraíso, né, cara, é um negócio, é um país maravilhoso, pra se morar, pra se viver, meu, que país lindo, cara, lindo, lindo demais, mesmo, muito lindo, muito lindo, e aí, cara, tem muito brasileiro lá, né, tem muito brasileiro, muito brasileiro e português, gosto muito de brasileiro e português, e aí, cara, foi o, tipo assim, foi o melhor ano da minha carreira, né, praticamente, né, foi um ano que, poxa, é você ser o melhor jogador do campeonato, é você ser escolhido o melhor ponta do campeonato pelos jogadores, segundo o melhor jogador pelos jogadores e treinadores, logo no começo, e mal você chegar e acontecer tudo isso, no clube que sempre ficava em quinto, sexto, quarto, ficamos em segundo, um ponto atrás do, 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 do somente do, 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 e aí, infelizmente, deu uma confusãozinha chata, porque o Apoel se mostrou interessado e nós íamos jogar contra o Apoel, os caras acharam que já estava conversando com os caras, mas não era verdade, é tudo, e aí acabou que o Apoel me comprou, né, por tudo isso, aí fui parando o Apoel, aí foi. Foi o parando maior de todos lá, né, cara? Eu dei uma forçadinha também, né, porque, porque, poxa. Você queria levantar troféu também, né, cara? Mas isso aí que me motivou, porque eu, na realidade, eu recebi uma proposta da Arábia Saudita, que era muita grana, e recebi uma proposta de um time francês, mas um time francês que brigava para não cair, né, e não dependia também se o treinador português ia ficar, não, 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 não sabia ainda, mas a da Arábia Saudita era, era, era uma coisa que, que, enchi os olhos, né, assim, financeiramente falando. Só que, só que aí eu, cara, eu cheguei para minha esposa, a gente estava nas férias, cara, e aí eu cheguei, a gente estava viajando, eu e minha esposa, eu cheguei para ela e falei assim, cara, eu tenho um sonho, muita vontade, eu não tinha esse sonho, mas depois que eu vim para a Europa, e ter o gostinho de ter ouvido a música da Europa League, eu tenho muita vontade de jogar Champions League, Europa League, e ganhar título, e eu creio que esse clube vai me proporcionar isso, vamos fechar aqui. E eu fechei lá, três anos, e foi o que aconteceu, cara. Dois anos. Que ano que foi essa época? A gente já está falando de quando, mais ou menos? Está falando de 2016, 2015, 2016, 2017, mais ou menos. Na época eu cobria, na SPN eu falava de Atlético Bilbao, acho que eles eliminaram o Atlético Bilbao nessa época, né? Desculpa, foi isso mesmo. Foi. Nós tiramos o Atlético Bilbao, cara. Nós tiramos o Atlético Bilbao, é até os caras da SPN. Os caras da SPN. Fiquei puto com o Atlético, na verdade. É, não, eu, 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 fiquei puto, ó, desculpa, eu fiquei, é, foi engraçado, cara, que, é, que esse jogo aí foi muito da hora, cara. Porque ninguém acreditava na gente, em nada, né? É, o mercado cipriota, tipo, o apelo estava aparecendo, mas não, não tem tanta recorrência, e o Atlético, até uns anos antes, tinha chegado na final da Europa League. Na final, um ano atrás. Eles foram na final, um ano atrás. E é até engraçado que o, eu não sei quem foi, da SPN, os caras entraram em contato comigo, e, e, pra, pedir uma camisa, aquele programa que tinha das camisas e tal, sabe? Ah, deve ser o Alex Seng, né? Os caras me ligaram, pediram a camisa da Poel, é isso aí, pra, pô, tá lá no Futebol do Mundo e tal, de divulgar. Só que não deu pra fazer e tal, achei meio estranho a conversa também. Aí eu falei, não, não é possível. Aí, até a própria SPN que você trabalhou, os caras fizeram uma, uma reportagem comigo, e tal, sobre, porque nós ganhamos do Olimpiakos, na Grécia, eu fui eleito o melhor jogador do, 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 da rodada. Tem muita rivalidade, teria um jogo entre gregos e cipriotas, assim, cara? Como é que é? Não, não tinha, cara, não jogamos, não, é uma, é uma, até um motivo de, 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 de confraternização, deles dois e orgulho, porque o, porque o, o, o cipriota, ele, ele é, ele é o grego, né? Depende do lado do Chipre, né? Que é curioso, né? Você tava de coisa, né? A guerra, a guerra mesmo, a dificuldade, a guerra mesmo é eles com os turcos, né? Que é dividir o país, né? É, isso é muito curioso, né? Os turcos tomaram conta de um lado do país, né? Então, ficou essa guerra, mas os gregos, é, os gregos com o Chipre alto são, até, né? É à toa que a língua, a língua, a língua, a primeira língua é o grego, né? No Chipre. Então, é, eles são muitos, assim, muitos parceiros um do outro, assim, sabe? Não tem nenhum problema, Jona, nem à toa que nós jogamos com a Estela Trípolis, pela Liga Europa, e foi tudo sobre de boa, cara, em casa e fora, poxa, os caras super felizes, assim, e tal. Então, não tem essa guerra, ser turista, porque eu escrevia no SPNFC, que era só de torcedor, viu? Só que eu não achava estranho, que eu adoro Atlético, então, aí quando eu vi, falei, meu Deus, tá tomando uma pressão da Poel, tá sendo eliminado pela Poel. Não, os caras deram mole e foi em casa, né, cara, porque nós estávamos apenas 3x1, e aos 45 nós achamos um gol. Até um grego fez o gol, o Yanis, Yanotas, fez o gol 3x2, e levamos pra casa, precisamos ganhar de um gol, cara, e o nosso time estava no momento que o nosso centroavante lá, o Piero Soterio, que até agora está no Ludogorets, cara, o cara era um bicho, cara, ele cruzava a bola na área, ele era um bicho, ele patrulhava todo mundo. Chegou no jogo e tremeu, cara, aí, tipo, foi... Foi, foi, aí ficou mais tranquilo, quando o Zagueirão lá foi, eu era dentro do gol, o Zagueirão me parou e foi expulso, aí ficou mais tranquilo pra gente, mas aí, bom, você foi, você completou o ciclo no Chipre, né, que você foi campeão de tudo, enfim, acho que... Você não foi campeão da Copa do Chipre, né? Ah, mas as Copas, as pessoas não... Copa dá vaga pra alguma coisa lá ou não? Dá vaga pra Europa League, mas como a gente ganhava o campeonato já local, era mais mesmo de ego, né, ganhar tudo e não deixar nada pra ninguém. Não, mas é muito comum na Europa, né, tipo, diferentemente aqui do Brasil, que a Copa do Brasil paga uma puta grana, tudo, dá a primeira vaga, não, agora os países tem a vaga pra Liga Europa, um qualificador, isso aí... O objetivo era ganhar o... o campeonato de priórdia, pra que a gente pudesse ter acesso pra Champions League. Que é uma vaga, né, pra Champions, né? Que é uma vaga, isso aí, é uma vaga, só o campeão vai. E aí você consegue depois ir pro mundo árabe, né? É, engraçado que foi logo no momento, cara, que nós conseguimos passar pro playoff da Champions, conseguimos passar pro grupo stage da Champions League. Ia jogar contra Real Madrid, nosso grupo foi Real Madrid, Borussia Dortmund e Tottenham. Mesmo que fosse pra passear, né, e realmente foi assim, mas você ter o... Tipo assim, eu tive o prazer de jogar na base contra o Marcelo. E eu entrei em contato com o cunhado dele, o Caio, que é muito amigo meu, e não, pô, já marcando pra trocar camisa e tal, pô, dar um toque no Marcelo e tal, tal, tal. E aí, pô, veio uma proposta, já tinha vindo uma proposta do mundo árabe antes, por duas vezes, até quando eu jogava no apoio também, né, e o presidente não aceitou, mas ali ficou uma proposta irrecusável, porque era o último ano de contrato, e o presidente, ou ia embora livre de um... livre, ou rescindia o contrato. Era uma coisa ou outra, e ele foi até super legal comigo assim, super gente boa, é um gratidão também muito grande por ele, que ele me deixou livre, cara, não pegou nem nada, assim, até porque passamos pra Champions League e ganhou um dinheiro bem legal, e eu aceitei assim a proposta praticamente de primeira, porque pesou a idade, o momento, né, e principalmente a situação financeira, assim, onde eu tava aumentando também minha família, minha filha, meu terceiro filho, que a minha filha tava chegando, minha filha tava grávida, então nós precisávamos de uma estabilidade, tudo também, tudo e tal, no nosso lar, no nosso cantinho, e graças a Deus a gente muitas vezes, algumas vezes a gente dá um vacilo, mas muitas vezes a gente, eu sou cristão, eu e minha filha criamos muito em Deus, assim, em Jesus, por tudo que ele fez, tudo que ele fez na nossa vida, antes e depois, e nós tínhamos um sonho muito grande, de ter o nosso cantinho, nosso lar, e colocamos isso na mão de Deus, e Deus, com essa proposta, nos realizou isso, né, e, mas, com um pezinho atrás, né, pelo fato de você estar jogando no nível, não uma Fran, numa França, numa Espanha, você... Se a gente achou que o time tá rendendo pra caramba, né, então, mas você tá jogando competições Europa League, e um ano atrás, antes de ir pra Champions League, eu fiz uma Europa League legal, que, poxa, jogar contra Anderlec, nós fomos até as quartas, jogar contra Anderlec, atrás de Bilbao, Olimpiakos... É, tipo, você pegou um time de nome, cara. Xau, Xauque 04, nós tivemos, pô, Young Boys, nós tivemos, eu tive a benção de jogar contra time grande, e nós ainda fazíamos uma frente aqui, assim, né, então, mas, mas quando eu cheguei lá no país lá, e fui bem recebido, também, né, pelas pessoas, e um país maravilhoso, pra se ir, pra se morar, tirando a, tirando a, o calor, que era bastante, cara... Mas, em que lugar dos Emirados era, que você pegou a Sharia, né? Peguei o, peguei o, peguei o Charja, peguei Charja, e depois, joguei Nojimã, né, então, eu morava em Charja, eu morava na cidade, eu morava do lado do porto de Dubai, Ah, então, tem bastante brasileiro, né, cara? Tem, muito brasileiro, muito brasileiro, os times lá amam brasileiros, cara, pelo menos, cada time tem um brasileiro, cada time tem pelo menos um brasileiro, então, e isso é legal, porque, isso mostra que, que os brasileiros, os primeiros brasileiros que foram lá, foram muito bem, como pessoas, e como atletas, e abriram essa ponte, essa oportunidade para outros brasileiros irem, né, cara? E o mercado legal, que pode mudar a vida de, de muitas pessoas, de um dia para o outro, assim, materialmente, financeiramente falando, né? Ainda mais nós jogadores, que muitos deles vêm de uma, vêm de uma, uma situação humilde, né? Uma situação humilde, então, você ter essa situação, muda a tua história, né, cara? E a minha não foi diferente, cara. E, lógico, primeiramente nós fomos nessa situação, por causa da, da situação financeira, mas depois foi muito legal, cara, para jogar, para se viver, então, o lado financeiro ficou um pouco, para o lado, e, e ficou legal, assim, cara, eu, é, me reconhecer, construir, assim, vamos dizer assim, né? Uma felicidade meia de voltar a jogar futebol em alto nível, numa posição que eu jogo, que eu gosto muito de jogar de camisa 10, e ali, ter uma responsabilidade muito grande, né? Porque somos só quatro estrangeiros, né? E, eu tive um treinador que me ajudou muito nisso também, então, isso para mim foi muito legal, aqui assim, me reencontrar, assim, muito legal, com mais felicidade em jogar futebol, e, e, já numa idade, é, legal, assim, né? com 29, 30 anos de idade, então, para mim foi, cara, uma experiência muito legal, assim, nessa situação, né? Eu pude jogar no Charge um ano, fomos bem, e, e depois, joguei dois anos na Adman, que foi maravilhoso também, onde, graças a Deus, podemos colocar nosso, nosso nomezinho lá na história, lá dos dois clubes lá, e sair pela porta da, da frente, né? Não é à toa que o pessoal ainda me procurou, lá da Adman mesmo, me procuram, me procuraram, antes, depois que eu assinei aqui no Aluês, antes mesmo, queriam renovar comigo, e eu tomei uma atitude não viável naquele momento, e acabei ficando um tempo parado, enfim, mas é um, foi uma... Estou parado na época da pandemia também, né, cara? Tipo, é um período estranho, né? Sim, foi um período estranho, né, novo pra todo mundo, cara, mas, é, mas eu, cara, é o que eu falo, né, cara, Deus sempre tá no mundo, colocando coisa na minha vida, e eu nessa eu dei mole, que os caras me fizeram a proposta, de um ano, mais um ano de contrato, e não mexeram em nada, meu contrato igualzinho, igualzinho que o que era antes, tipo, e aí, você vê que muitos clubes reduziram, essas coisas todas, tiveram problema financeiro, mas os caras, pô, manterem intacto a situação todinha, enquanto eles me queriam muito, e faltou um pouquinho da minha parte de, de grat, vamos dizer assim, acho que um pouco de gratidão, não porque eu não fui ingrato, mas eu pensei em outras coisas, que, que naquele momento não deveria, não deveria pensar, sabe? Até pedi um homem, até pedi um conselho homem de Deus na época, o meu pastor, e ele me deu o conselho, cara, assine e tal, e eu não fui, eu fui contra, essa decisão, e, e acabei, acabei pagando, por essa decisão errada, aí fiquei um tempo parado, mas aí, Deus teve, ouviu as orações. Olha a coincidência, daí você vai pra Bolívia, e quem aparece é meu amigo de Santa Cruz, de La Sierra, aqui ó, que tá aqui do lado. tô vendo aí, mandou uns bate-pão aí. E aí, cara? Pode se reparar no mercado sul-americano, e num clube que pouca gente conhece, mas acho que vai surpreender, cara. Não queria puxar saco. Não, mas é engraçado, cara, que tá tendo uma repercussão, legal assim, sabe, né? Porque, pô, a Globo via aqui, nos entrevistou aqui hoje, eu, o Júnior Viçosa, e conheci um pouco o clube, algumas pessoas, pô, super empolgadas, pô, com a minha volta a esse mercado pra cá, sul-americano, todos na expectativa, querendo ver como vou me comportar assim, e foi legal, cara, isso tá me deixando muito animado, muito corajoso, assim, que isso tá me motivando ainda mais a poder, como você falou aí, a gente tem tudo pra surpreender, e que eu possa ajudar a fazer essa surpresa aí, né? E nessa Libertadores, se Deus quiser, a gente conseguir resultados grandiosos, que pessoas que, de repente, não posso imaginar. É, porque eu acho que muitas vezes, aí no mercado, não sei se mercado, geralmente, o pessoal subestima um pouco o futebol boliviano, né? eu mesmo, subestimei o futebol boliviano, mas, tipo assim, você viu com o pé atrás pro Bolívia, da mesma forma que foi, quando eu fui pra Bulgária, pro Bulgária, da mesma forma quando eu fui pro, o Chip não tanto, porque eu conheci o Apoel, né? Que já tinha uma historiezinha, mas, tipo assim, quando eu fui pro Emirados, pô, Emirados, cara, pô, eu tava jogando agora Europa ali, Champions League, vou pro Emirados, e eu tô vivendo, pela terceira vez, uma situação dessa. Tipo assim, pô, Bolívia, mas aqui é um negócio, né, cara, a gente, quando a gente coloca os caminhos na mão de Deus assim, a gente não, às vezes, muitas vezes a gente não entende, mas acaba sendo muito mais daquilo que a gente imaginou, e, minha carreira assim, minhas passagens por esse clube foram dessa forma, de ser inexplicávelmente muito mais do que eu imaginei, cara, imaginei de verdade mesmo, de coração, cara, foi surpreendente por muitas coisas. Então, pra mim, cara, vai ser muito legal essa experiência, tô muito animado, pra que, e, e aquele negócio, né, cara, realizar mais um sonho assim, né, não planejado, mas, pô, cara, eu tenho o privilégio de ter disputado as três maiores ligas do mundo, né, cara, isso, muita gente que não consegue, muita gente consegue isso, então, pra mim, tá sendo maravilhoso poder viver isso. Sim, não sei, eu farei uma comparação com o São Caetano, porque, quando o Caetano surgiu, surpreendendo todo mundo, tinha um projeto legal por trás, e, cara, chamou atenção, eu tenho certeza que o fator campo vai pesar pros adversários, com a menor dúvida. Aham. Então, ah é, o Leandro tá falando aqui, esteve em chá, já é. Isso. É, é. Primeiro foi o chá, depois foi o Pajimar. mas é isso aí mesmo, cara, é, o fator altitude vai, vai nos ajudar, vai tentar, vai, vai, vamos procurar que nos ajude, cara, e conquistar nove pontos, praticamente, é um, é um passo, é um pezinho na, 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 na outra fase, né, cara. Sim, às vezes, sei lá, com oito, você já meio quase garante, dependendo de como tiver. Então, a gente tá esperando só isso aí, de conseguir, é, o máximo possível de pontos em casa, não perder ponto, e, e fora, e fora, tentar arrancar uns empatezinhos, vai que, ou ganhar os jogos. Qual, já sabe mais ou menos como é que joga o Sred, aqui, tipo, porque o time, como chama atenção assim, normal, sai atleta, porque vem proposta de fora, de outros clubes com mais orçamento, como é que joga o time hoje, é um time mais ofensivo, mais defensivo, o que que dá pra falar, o que que... Gosto de jogar, cara, nosso treinador gosta de jogar, nosso treinador gosta de marcar em cima, nosso treinador, faz, tá fazendo, tá fazendo um estilo de jogo que, nosso time encaixar esse estilo de jogo assim, nós temos equipe pra isso, que tem muita qualidade, jogador experiente, e de qualidade, nós, nós vamos conseguir surpreender, cara, que é um time, que é uma situação assim, muito estilo espanhol de jogar, entendeu? Então a gente, é pressão... Pra um cara que nem você, que joga aberto, cara, deve ser uma delícia jogar assim, né, cara, porque pega a bola, vai pra cima e... É, né, tipo, tem negócio, quando jogar com a bola no pé, jogar com a bola, se nosso time conseguir ficar com a bola o tempo possível, a gente vai ter, a gente vai ter essa, vai ter essa possibilidade, de atacar e de conseguir receber essas bolas num contra um, fazer esse ponto forte nosso de ir pra dentro e conseguir abrir espaço pra que... Pra que consiga deixar os companheiros melhores colocados, ou então conseguir fazer gols, essa é a proposta de jogo assim, e é um time que a movimentação, assim, ninguém fica parado. Daqui a pouco eu tô na direita, daqui a pouco eu tô na esquerda, daqui a pouco eu tô no meio, e os outros jogadores também, não fica parado só. E quando tá sem a bola, é aquele ataque total pra roubar a bola o máximo possível, mas se não roubar a bola, a gente volta pra nossa posição, segura ali a casinha e depois a gente mete, mete e marcha de novo pra tentar roubar ela. Interessante o jeito que... Quem for pra lá, a paz vai sofrer, porque vai... Não só atitude, vai botar correria, né, vai ser foda. Com certeza, vai ter alguns problemazinhos de jogar na altitude, vai ter problemas. Mas agora, bom, você tá em Atibaia, ambiente totalmente diferente, até quando o time fica aqui no Brasil? Porque tava fazendo amistosos, né, ainda tá fazendo, né? Sexta-feira, cara, sexta-feira nós vamos embora, amanhã nós jogamos contra o Palmeiras, fizemos seis, se não me engano, foram seis amistosos, e sexta-feira estamos indo embora pra Bolívia e continuamos a preparação lá e meado de março nós começamos a competição. Bom, tá logo aí, né, cara? Acho que é... A gente até tá um pouco inteira... É menos de um mês, né? Sim, sim. Bom, ixi, Wander, tá até cortando pouco sinal, aí Wander até tava... Tá menos... Agora eu melhoro, tá menos de um mês, falta menos de um mês, então isso é bom também, porque nós estamos aqui já num momento ansioso, assim, pra que tudo comece logo, pra que a gente possa jogar, né? Ah, sim, porque no fim, o jogador quer jogar, né, cara? Acho que é... Isso. Não, realmente. Nós queremos jogar e tudo, e o mais rápido possível começar um campeonato melhor pra gente que a gente joga, né? Sim, sim. E, Wander... Bom, pra quem viu, o Wander tava aqui no pós-jogo, até um ambiente diferente, né? A gente conversou muito com o pessoal que tava em casa mesmo, a gente conversou outro dia com também gente que voltou do treino, mas tava em casa. O Wander não tá em casa, né? Tá no Bourbon, aí é ambiente de clube, e as duas acabam ficando um pouco ruim. A imagem já tá travada agora, Wander, mas... Mas acho que é... É até mais ou menos o tempo que a gente tinha falado. Os papos têm durado de 30, 40 minutos. Eu pego até perto de... Desculpa, porque... Ó, Wander, acho que é um sinal da altitude, nem o celular vai... O seu celular tá preparado pra altitude, cara, não pro ambiente com muito oxigênio, não. Você tá ouvindo aí? Você tá ouvindo aí agora? Tô, tô. Tô, né? Isso, eu sou bem. Pra você e pro pessoal que tá acompanhando aí a entrevista aí, porque tive um probleminha na perna, né? Um cômodozinho na anterior de coxa e tava ali no tratamento conversando com você, agora tô... Tô vindo aqui pro quarto aqui, né? E peguei o elevador, por isso que acabou parando um pouquinho aí. Te peço até perdão, cara. Eu acho que aumenta a graça do papo, cara. É, improviso, né, mano? É improviso ao vivo, como diz o pessoal ao vivo, é improviso, né? É, ela se virou nos 30, agora a gente tá se virando nos 42, ó. Tá quase acabando o primeiro tempo, Wander. Qual que é a última arrancada que dá pra fazer? O que você pode falar aí, na tua volta pra América do Sul? Como é que volta, Wander? Que você falou, né? Você coloca um Vieira, o pessoal te conheceu como Vieira lá fora, né? Isso. Como é que volta aí, chegando aos 44 do primeiro tempo, como é que o Wander vira pra América do Sul, cara? Cara, volta um Wander experiente, né? Volta um Wander pai, marido, feliz, animado, com um novo e grande desafio, e, cara, com sede ainda de queimar mais lenha aí pra que possa, se for a vontade de eu, vir mais títulos, vir mais alegria, vir mais legados, e o mais importante é deixar a historinha legal aí e glorificar e honrar o nome de Deus assim, porque eu digo que Deus está nos usando no futebol por estratégia pra que pessoas venham a chegar perto dele, pessoas venham se convencer do amor que ele fez por nós e que a gente possa também aflorar esse amor não somente dentro do campo, mas fora do campo, sem brigas, sem desavenças, sem querer um ser mal do que o outro, isso não somente dentro, mas leva pra sociedade também. Então, a gente é exemplo não somente dentro de campo, mas fora também. então, a gente procura sempre levar isso pra carreira, levar isso pras pessoas e isso que é o mais importante pra mim, nesse momento, Vander na América do Sul também, como fez antes de vir pra cá. É, nada a nada, acho que principalmente até na América do Sul, eu não vou saber dizer do mundo árabe ou na Europa, mas o jogador de futebol tem muita visibilidade e influencia o dia a dia das pessoas, então, se você representar bem esse modelo, não tenho a menor dúvida que tem um impacto muito positivo nas pessoas, né? É, com certeza, tem razão. A gente procura, né, cara, somos pessoas públicas, né, e creio que muita gente às vezes até até no modo errado nos vê como ídolos, né? Vê como ídolos. Exemplos é até legal, mas muita gente leva até leva pro extremo ídolos, né? Mas tirando a gente como exemplo assim, né, pessoas que tiram a gente como exemplo poder a gente ter uma história de vida legal que possa se associar com outras pessoas, né? Isso é gratificante, cara, que as pessoas veem possam criar forças, possam criar fé, possam criar ânimo, coragem, e ver, pô, aquele cara ali, pô, tem uma história de vida legal e praticamente igual a mim, ou então parecida, assimilar a minha, e venceu. Então eu também posso vencer, porque no... no... quem coloca limite somos nós, né? Somos nós, seres humanos. Então a gente a gente pode estar sem... a gente pode viver o sem limite, né? E no caso, no sentido sem limite, não da maneira errada de vencer, mas não querer não passar por cima de ninguém, mas da maneira certa de fazer o seu dom, o seu melhor pra Deus e a oportunidade que eu não tenho pra falar alguma coisa ou pra você fazer alguma coisa, fazer o bem, né? Fazer o bem, eu acho que isso te traz mais respeito e te traz pessoas que querem compartilhar dessa mesma ideia com você. Sem dúvida, sem dúvida. Eu só posso desejar, agora a gente já está nos acréscimos aqui, não levantaram a placa, mas... Teve o lance do Ubar aí, por isso que está nos acréscimos. Pois é, tiveram a ver se não está funcionando ou não, não foi como o jogo do Vasco, o Vara que funcionou, a gente continua inteiro. Mas... Não, eu queria dizer só, primeiro, mais uma vez, agradecer você ter aceitado o convite, enfim, as pessoas conhecerem um pouco mais, obviamente vão conhecer na Libertadores, pra você, cara, levar, continuar levando essa imagem muito positiva, a vibração positiva, é um exemplo de vivência do que dá certo, que dá errado e continuar perseverando e, cara, a coisa vem. E te desejar muita boa sorte na Bolívia, assim como, poxa, esse é um mercado em que tem um cara que vai ser seu rival aí no Jorge Wilson, que é o Serginho, que virou ídolo, esse virou ídolo aí. Ou seja, tem um espaço sempre pra muita coisa, seja aí ou em outros mercados, cara. Com certeza. É o que eu digo pra quando eu tenho essa oportunidade, a gente que os jogadores que temos que agradecer vocês, assim, da mídia, que vocês que fazem a gente crescer ou então de uma maneira errada alguma atitude que nós fizemos, a gente pode cair também pelo como repercute as situações e vocês como repórter têm que fazer os seus papéis, isso não está errado de maneira nenhuma, mas vocês que, nós que temos que agradecer por ter vocês assim, vocês que faz o nosso trabalho render não somente em algum setor, algum local, mas em todo o Brasil, se não o mundo, isso é, então a gente, nós jogadores temos que agradecer ter essa, esse trabalho, esse trabalho de todos vocês, repórteres, da mídia e tal, pra que nosso trabalho continue sendo mostrado pras pessoas, isso que é o mais legal, porque o futebol, o mundo inteiro é um futebol e a gente poder trazer 90 minutos, 95 minutos de felicidade pra essas pessoas, isso pra gente não tem preço, não tem preço, então pra gente é muito gratificante, muito legal poder estar passando um pouquinho do que a gente já viveu e falando com vocês eu agradeço de coração mesmo, quero que Deus abençoe você aí e os outros entrevistados que você vai fazer e que seu canal, as suas entrevistas possam chegar em muitos lugares assim e possam alcançar muitas pessoas que esse também creio que é o seu objetivo. Sim, sim, é dar visibilidade, espalhar pelo mundo, o pessoal ver a ideia desse canal até um pouco diferente de que nem você falou, eu não sou repórter, eu não sou jornalista, mas faço isso porque eu amo, quem conhece sabe que eu adoro, não só futebol, um monte de outro esporte, depois a gente até conversa de outras histórias, é trazer algo diferente porque tem muita coisa boa além da mesmice, e você viu isso no mundo todo, então você viu que tem, cara, tem muito espaço pra muita gente, cara, ambientes diferentes, vivências diferentes e nem sempre tem essa visibilidade, então eu quero fazer com que unindo todos esses repertórios, essas histórias, isso aqui vira uma referência realmente de lugar pra as pessoas conhecerem um pouco mais do óbvio que tá todo mundo vendo, apesar que vai ser óbvio que daqui a algumas semanas seu time vai chamar atenção e você vai dar muito mais entrevista pro Brasil de novo, cara. Legal, tomara, Deus te ouça e vambora, vamos que vamos e que se demole traz bem gente. Sim, na Bolívia tem bastante, cara, tem time complicado, mas a gente vai falando nos próximos papos, hein. Tá, beleza. Bom, parabéns também, que nem o amigo tá mandando abraço, muito sucesso, cara, bom fim de preparação hoje que já tá ficando tarde. Tá, meu irmão, um abraço, fica com Deus, Deus abençoe você e o teu trabalho, tá bom? Você também. Obrigadão. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.